Deixa eu te falar uma coisa, não é Deus que está demorando, é você que não está tendo paciência de esperar o tempo certo dele na sua vida. Se Deus está mandando você esperar, espera, porque ainda não é a hora. Se Deus está dizendo, calma filha, então acalma, porque ele vai resolver, mas no tempo dele tudo vai dar certo. A própria palavra de Deus diz assim, seja feita o que? A sua vontade. Quando nós esperamos a vontade de Deus, confiamos e descansamos, nós estamos dando liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. Porém, se não tivermos paciência, calma, para esperar o tempo certo, ele não vai poder trabalhar com você, porque é a vontade dele que precisa ser feita. Então, maqueta teu coração e descanse e creia. Deus, ele vai cumprir aquilo que te prometeu, Deus vai fazer aquilo que ele diz que vai fazer. A única coisa que ele pede de você é confiança e calmaria. Quando você confia, você entrega. Quando você entrega, você consegue descansar. Receba esta palavra para a tua vida em nome de Jesus.